Quem gosta de calor já pode ficar feliz, viu? Porque teremos 36 graus de máxima aqui em Três Lagoas hoje. Pois é, quem já está nas ruas de Três Lagoas já deu pra sentir que hoje amanhã tá bem mais quente, né? 36 graus. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que estavam nossas manhãs aqui em Três Lagoas. Nossa manhã, olha só essa imagem da Arara. Deu certo? Olha aí, ó, tempo aberto aqui em Três Lagoas, né, ensolarado. Gente, hoje de manhã já estava pegando fogo de calor. Teremos 36 graus de máxima e é isso que encerramos a quarta-feira, viu? Já tô falando com você que gosta de calor, mas agora chegou a hora de falar com o time do frio e da chuva. Porque amanhã, mínima por aqui em Três Lagoas, será de 16 graus. Vocês acreditam? Mari, mas tá máxima hoje de 36, amanhã 16, como que é isso? E hoje ainda tem pancadas de chuva no final do dia, viu? Início da noite aí, pode chover a qualquer momento. Vamos saber como fica o tempo então amanhã? Ó, começando aqui pela nossa cidade, Três Lagoas, mínima de 16 graus e máxima de 23. Tem chuva amanhã aqui em Três Lagoas. E o Brasilândia também, mínima de 14, máxima de 22. Água clara, mínima de 15 graus e máxima de 23. Aparecida do tabuado? Vamos saber como que fica o tempo por lá? Será que faz chuva? Será que faz sol, igual aqui em Três Lagoas? Hoje, será que chove também? Olha só, mínima de 18 e máxima de 24. E também tem chuva por lá. Para Naíba, tempo nublado, mínima de 18 graus e máxima de 25. E inocência, mínima de 17 e máxima de 24 graus. Para Naíba, gente, fica nublado na maior parte do tempo, viu? Mas tem previsão de chuva também por lá. Bom, gente, agora mesmo nós estávamos falando aí da virada do tempo, né? E o meteorologista Vinícius Perlim, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, mandou um vídeo para a gente falando como será o cenário aqui na nossa região com essa nova onda de frio. Acompanhe. Vinícius Perlim, meteorologista do Centro de Mato Grosso do Sul. Vamos falar um pouco sobre essa virada no tempo esperado para essa semana em Mato Grosso do Sul. Então, na segunda-feira, a gente registrou aí a maior temperatura do ano em Mato Grosso do Sul, com 40,4 graus em Pedro Gomes. E aí tem uma frente fria que está avançando e promete derrubar as temperaturas, principalmente para a região sul do estado, que deve ficar em torno de 7 a 10 graus. Quando a gente olha para a região leste de Mato Grosso do Sul, nota-se também que vai ter uma influência dessa frente fria, principalmente aí na quinta-feira, dia 14 de setembro, com queda da temperatura e possibilidade de chuva. Por exemplo, na quarta-feira, dia 13 de setembro, às 9 horas da manhã, Três Lagoas já registra 32,8 graus. Então, está bem calor na terça-feira, desculpa, na quarta-feira, a frente fria deve avançar aí na quarta-feira e derrubar essas temperaturas ao longo da quinta-feira, com possibilidade de chuva. Então, as temperaturas aí em Três Lagoas devem variar na faixa de 15 a 22 graus, entre a mínima e a máxima, para a quinta-feira. Na sexta-feira, a mínima fica na faixa de 13 graus, com máxima de 28, e essa frente fria passa rápido, dura pouco tempo. Quinta e sexta é um friozinho, e já no sábado, a mínima fica a 16, ainda mais a menos de manhã, mas à tarde, devido ao ar seco, já chega a 34 graus. E no domingo, a mínima será de 20 graus e máxima de 37 graus. E ao longo da próxima semana, essas serão as temperaturas esperadas aí. Mínima de 20, máxima de 37, 38 graus. Então, o friozinho vem na quinta-feira, dura aí quinta-feira, sexta, sábado de manhã, e no domingo já deve terminar esse frio, e ao longo da próxima semana, volta o calorão para a região leste de Mato Grosso do Sul.